Eu tenho normalmente uma chave fusível, ok, nessa derivação da rede da concessionária. Eu venho com o condutor normalmente com a bucha plug-in aqui no transformador, conecto no transformador, rebaixo, ok? Aqui, o que eu tenho aqui? Eu tenho TC, eu tenho TP e eu tenho a medição da concessionária, ok? Até aí tudo certo. Olha, toda vez que eu, pra eu energizar essa substação, eu tenho que mandar o projeto, né? Mas também eu tenho que mandar o laudo desse transformador, pra eu poder ser energizado. Por que que eu mando esse laudo? A CEMIG vê as perdas ômicas, esterese, etc, do transformador, e ela contabiliza na perda técnica dela, ok? E ela acaba arcando com isso daqui. Imagina a quantidade de substação aérea que ela tá perdendo aqui dinheiro, imagina isso. Então o que que ela fez? Sabiamente, ela tirou basicamente a substação obrigada, obrigada não é, a substação obrigada é, eu tirar a medição daqui e passar pra cá, ó. Basicamente é isso que ela fez. É isso que ela fez. Tudo reside nisso, ok? E isso daqui parece pouco, mas é muita coisa. Hoje a CEMIG tem mais de 11 mil instalações de média tensão. Sendo que eu acho que 70% disso, a 80% são imposto simplificado. Música 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 Amém.